E aí seus Benson, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biano Beteiro aqui no canal Biano Games. Demorou, mas eu vim conhecer o Pet Heroes que vocês tanto pediram pra mim. Agora, meus amiguinhos, vamos entrar no jogo pra ver como é, né? O jogo tem bastante gente jogando e eu já vi ali, já percebi que deve ser bem bom mesmo. Vou pegar um server que tem apenas uma pessoa e vamos entrar e conhecer esse mundo do Pet Heroes. Meus amiguinhos, ai que bonitinho os bichinhos do começo, gostei. Eu tô na conta do Dudu, a conta Dudu Beteiro, underline um milhão. É uma das contas que a gente fez pro Dudu pra fazer farm, quando a gente tava farmando muito pra ele. Ah, eu vou de coelhinho, né galera? Ah, mas peraí, parece que... Pois é, por que que esse aqui tem mais aqui? Ah, entendi, aqui ó, de força ele tem oito, disso aqui ele tem cento e vinte. Dezesseis e sessenta, doze e noventa. Eu vou de coelhinho mesmo porque eu achei ele bonitinho, gostei. Olha o coelhinho do papai. Pet Heroes, já jogou Dudu? Não é coelhinho, Dudu? Pet Heroes. Pet Heroes. Não jogou, né? Tá bom. Já vi que você não jogou. Tem um ovo de ouro aqui, custa cento e noventa e nove Robux. Eita, tem uns pets muito bonitinho aqui, pelo jeito. A poção brilhante não funciona aqui. Ah, já vi que tem poção pra pegar brilhante. E tem brilhante. Loja de itens. Peraí, não vamos ver na loja de itens ainda. Quero saber como que joga. Coloca pra ele lá, Dudu. Pet Heroes. O Rafinha já disse que ia jogar. Ô, meu Deus. Rafinha tá com tosinha, gente. Zona de cura. Você tá falando sério? Que a gente vai levar tipo o pet pra uma batalha. Ele vai se machucar. Ou a gente vai se machucar. Aí a gente tem que vir pra essa zona de cura. Ovo inicial. Arqueólogo. Oi, arqueólogo. Tudo bem? Houve uma lenda que às vezes os ovos podem... Ai, você é rápido pra falar, hein? Também não quero. Oxi, parece Pet Simulator esses pets aqui. Nossa senhora. Tem um monte de pet legal aqui. Como que faz pra abrir? Tem que ter gema. Quantas gemas? 150 gemas pra gente abrir um ovo. A gente não tem nenhuma gema. E eu acabei de usar dois códigos que me deram um pouco de gemas. Um dele é Willizipari. E o outro código é Roblerum. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Assim, ó. Roblerum. Aí você resgata. Você vai ganhar algumas gemas. E eu ganhei 650 gemas. Ô, 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 louco! Vamos vir aqui no ovo inicial. E vamos comprar alguns petzinhos com o que nós ganhamos. Conseguimos um comunzinho. Comunzinho. Outro comunzinho. Vamos lá, galera. Sorte, sorte. Um rarozinho. Rarozinho é bom, hein? 12%. Ô, louco! Pegamos um 12%. Tá bom? Até que tá bom. Tá ruim, não? Não dá pra reclamar. E agora, 50 gemas acabou o nosso dinheiro. Então, vamos ver no nosso inventário. É onde? Patches. Lá em cima. Atrás da minha webcam, galera. Tá escrito Patches. Bem atrás aqui. E aqui nos Patches, nós vamos escolher quais nós queremos usar. O nosso coelhinho dá 12 e 90 barra 90. Eu ainda preciso entender o que é esse 90 barra 90. 7 barra 7 e 100. 14. 25 e 170. Meu amigo. Então, a gente pode equipar 3 Patches. É isso? Vamos equipar esse daqui. Vamos equipar esse que já tá equipado. 7, 12, 7. Esse daqui. Equipados. Hum, dá mais? Será que é 3 mesmo? Não é 3, é mais? O quê? Ah, não. É 3. Que quando você coloca um, você tira outro. Olha isso. Que louco. Aqui, então, tá esse. Esses dois aqui, não. Tem que tirar. Tem que tirar esse e tirar esse. Que louco, galera. Quando você coloca um, automaticamente você substitui por outro. Tipo, você não precisa ir lá tirar. Mas, será que ele tira um mais fraco? Por exemplo, esse 14. O coelhinho 12. Se eu colocar esse aqui. Qual que ele tirou? Tirou esse. Será que é meio aleatório? Parece que é meio aleatório, né? Sei lá. A gente vai descobrindo. Quanto tempo a gente vai descobrindo? Ficou assim. Beleza. Podemos equipar 3 pets. Estamos com os 3 equipados. Aqui tem habilidade. Gaste 5 MP para morder seu inimigo por 14 de dano. O cachorro morde, rapaziada. Que loucura. Agora nós estamos com 3 pets. Para onde que a gente vai agora? Hum, a gente tem um boneco de treinamento. Olha isso. Cara, é tipo o pet simulator. Que a gente vai clicando e os bichinhos vão indo. Tipo isso. A gente clica ali e eles vão. Aqui tem mais boneco de treinamento. É tipo um pet simulator. E o wizard simulator. Que no wizard simulator a gente ia lutando com os bichinhos assim. Será que essas gemas vão vir para mim? Ou eu tenho que ir buscar elas? E agora? Eu tenho 94 gemas. As gemas estão no chão. E pelo que me parece eu tenho que ir até elas para pegar. Elas vão sumir? Não vão? Vamos deixar elas aí no chão, galera? A gente vai descobrir se elas somem ou não. Ei, está chegando agora aqui no meu canal. Ainda não é inscrito? Você poderia se inscrever? Você vai me ajudar demais clicando nesse botão de se inscrever aí embaixo. E quem, ó, ó, ó. Já chega. Quem já é inscrito já chega daquele jeito. Arrebentando o like. Que o like é muito importante. Que que é isso aqui? Lá. Ele atacando meus pets. Olha meus pets morrendo. Está morrendo? É, está tomando. Mano, ele machucou meu javali. O que é isso? Ai, que bonitinho a gente pulando aqui. Minion do tempo. Acho que o minion do tempo mata nosso pet, hein? Só atio. Ilhas voadoras. A gente pode desbloquear aqui. Que louco. Se eu apertar shift, eu não corro mais rápido. Eu queria ver isso. Nossa, tem um boss aqui. Rei do tempo. Não, rei do tempo. Me deixa em paz. Lá em cima tem um olhinho. Ah, é só para tirar os nomes. Tem configurações. Convite de trocas. Tem trade aqui no jogo. Bloquear pets raros. Música ligado. Ambiência ligado. Que é tipo... Deixa ligado aí também. E as nossas estatísticas. Beleza. Então a gente pode clicar aqui para assumir os nomes ali de cima. De boa. E aqui agora, galera. A gente vai explorando o mapa. Vamos ver o que tem por aqui. Esse daqui a gente sabe que a gente pode lutar, né? Ele vai tirar um pouquinho de dano do nosso javali. Mas a gente vai conseguir derrotar ele. Na verdade ele está tirando dano de todo mundo. Meu amigo. Estamos com 343 gemas. Olha aqui. Ali embaixo já é o lobby. Para cá vai ter mais coisas também. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos batendo esse boneco aqui. Que batendo no boneco a gente não toma dano do pet. Pelo menos eu acho que não, né? Esse bonequinho não bate nos meus pets não, né? Agora vamos voltar lá para ver se a gente conseguiu. Se aquelas gemas continuam lá. Ou se elas desapareceram. Estou na dúvida. Bastante na dúvida. E aí, grande mago. Será que tem alguém que tem missão? Tem sua própria capacidade. Os animais de estimação usarão sua habilidade quando a barra MP se enche. Olha que legal. Tem uma barra MP. Aqui, ó. Essa barra. Quando ela se encher, ele usa a habilidade. Ele usa uma habilidade. Lá. Vamos ver, galera. Esse coelho. Como que vai ser a habilidade dele? Ah, demora demais para encher a barra MP dele. Vai. Ah, bem na hora que ele encher. Que louco. Desapareceram minhas gemas e eu não peguei. Estou na dúvida ainda. Depois a gente vai descobrir, galera. Se a gente perde. Provavelmente perde mesmo. Se não pegar. Acho que tem que pegar elas. Quando cair no chão. Perdi a oportunidade de ganhar um pouquinho de gema. O meu javali recuperou a vida. Ah, vamos pegar aqui, ó. Fechou. A gente pode vir lutar aqui de novo. Porque o javali recuperou a vida. Enquanto eles... Ó, vamos ver a habilidade agora. Quem primeiro? Esse. Ele soltou uma garra. Vocês viram? Ele bateu com uma garra grande. Que massa, galera. Cada um tem uma habilidade. Nossa, gostei demais. Sério, muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. O que mais que tem pra gente explorar aqui? Zona de cura. O javali tá perdendo vida. Aqui eles vão recuperar a vida. Beleza. A gente traz os pets aqui como eu imaginei. Como eu falei lá no começo. Aqui a gente pode viajar. Que legal. Tem a Ilha dos Iniciantes. Que é onde nós estamos. Primeiro ovo que o Rafa abre nesse jogo. Ele pega o de 2%. Primeiro ovo. Você tá me zoando. Ele pegou o de 2%. Sério? Aham. Foi o primeiro ovo que ele abriu. Ele pegou esse daqui, ó. Esse? Esse mesmo. O Rafa pegou um ovo. Pegou esse aqui, galera. Ele abriu um ovo. Na moral, mano. O Rafinha tem muitas. Boa, Rafinha. Agora pegou 6%. Agora pegou 6%. Mas é um sortudo mesmo, mano. Sortudo. Mas é um sortudo esse Rafinha, galera. Na moral. Tem outra coisa aqui embaixo. Que é o teletransporte. Deve custar... É, custar Robux. 50 Robux pra fazer o teletransporte. Aí tem uma loja de itens aqui. Um impulsionador de gemas. Poção mágica que aumenta suas gemas por 30 minutos. Eu já tô com uma poção dessa ali embaixo. Provavelmente o jogo dá pra gente no começo. Aumento de XP. Poção mágica que faz os pets subirem de nível mais rápido por 30 minutos. Que? Custa Robux? Na moral, não quero não. É tudo Robux. Poção brilhante. Todos os animais de estimação que você chocar por 30 segundos serão brilhantes. Mano, quantos pets que dá pra chocar por 30 segundos, galera. Na moral. Tem Game Pass pra abrir 3 pets de uma vez só? Qual que é? Abre ovos automaticamente. Tá. 300 Robux. Esse aqui ganha o dobro de gemas que você ganharia. Esse aqui ganha o dobro de XP. Você pode chocar ovos muito mais fácil agora. Ele estará com tudo que for possível. Ele estaca com tudo que for possível. Ah, esse daqui deve abrir mais rápido. Esse daqui. Equipar 5 pets. Beleza. Teletransporte. Pra reviver os pets muito mais rápido. Legal. Abrir 3 ovos de uma vez. Mano, na moral. Montem seu pet antes de ter o level 10. Antes de ter o level 10. Provavelmente, então, dá pra montar em pet level 10, galera. Cara, armazene mais mil pets em seu inventário. Meu pai amado. 20% de desconto em ovos. Pet, pinguim, VIP. Oxe, bom o negócio aqui, hein? Trocar o nome dos pets de graça. Interessante. Bem interessante. Loja de gemas. Oferta especial. Mil Robux? Pra que que é isso? O que que é essa oferta especial? Sei lá. Não sei nem pra que que serve essa parada aí. Mas não quero não. Galera, na moral. Imagina você pegar um negócio pra abrir o ovo mais rápido. Pegar 3 pets. E você vir aqui. E... Comprar aquele negócio de 500 Robux. E abrir 3 aqui, ó. Vamos contar o tempo. Vai demorar... Mano... Tipo, 3, 6, 9... 9 pets em 10 segundos, mais ou menos. Daria. Tipo, são 30 segundos. Dá pra pegar uns 30 pets, mais ou menos, galera. Com esse negócio aí. Interessante, né não? Bem interessante. Só que é carinho também, né? Não é barato, não. Então, a gente tem aqui 18, 17, 27. E a gente vai ficar com esses mesmos que eu tô equipado aqui. Vou deixar eles quietinhos. Dá pra fazer alguma coisa com eles? Acho que não no momento. Beleza. A gente precisa desbloquear novas áreas. Pra gente desbloquear novas áreas, como que a gente faz, galera? É isso que eu quero descobrir agora. Não descoberto. Tem a Ilha dos Iniciantes, que é onde nós estamos. E a outra nós não descobrimos ainda. Então, a gente vai explorando o mapa e treinando. Ó o boneco de treinamento. Vou deixar eles atacando e vou embora. Se dropar a gema, já era. Vai ficar no chão. Vai. Ah, não. Mentira. Mentira. Não. Você acha? Você acha? Eu falei só por falar. Qual é? Vamos pegar a geminha aqui. Vai, pets! Cara, na moral. Esse jogo é muito pet simulator. Sério. Muito! É pet simulator junto com wizard simulator. Muito disso. Vamos dar uma explorada para ver se a gente encontra uma nova área ou algo do sentido assim. A gente precisa descobrir. Tem um índice aqui embaixo. Ovo inicial. Ah, o que a gente conseguiu pegar nos ovos. Beleza. O código que nós já adicionamos. Itens. Colete itens de baús ou compre-os na loja de itens. Beleza. Aqui é a loja e os pets. Pois é, galera. Agora só precisamos descobrir como que a gente faz para ir para outra área. Nível 10 animais de estimação são montáveis. Ah! Nossa, na moral, galera. Com o nível 10 dá para montar nos animais. Ah, olha ele ali. A gente compra com gemas. Custa 2.500 gemas para mim desbloquear uma nova ilha. E aí, mineiro? Bom fio. Preciso trabalhar em outro mundo, mas não consigo descobrir como abrir a porta. Odeio portas. Não consigo descobrir. O que você está olhando? Por que você não se importa com seu próprio negócio? Eita, você é ignorante, hein, cara? Cara, mala. Ah, não consigo abrir esta porta. É isso mesmo que ele falou. Cara, ignorante, hein? E esse parkour das nuvens aqui, rapaziada? Interagir. Cadê? Eu quero parkour. Ei, tio. Faz o parkour das nuvens, tio. Eu também quero. Opa. Vamos lá. No parkour das nuvens, no parkour das nuvens, no parkour das nuvens, no parkour das nuvens. Nós caímos, galera. Eu não gosto de cair. Vamos subir de novo. Põe. Vai, vai, rapidão. Enquanto tá aqui. Beleza. Pra cá. Pra cá. Aqui. 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 Oxe. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Continua assim, time. Não, time! Fui na nuvem errada. Pra onde? Olha ali, eu já tava chegando, na moral, tio. Não, você tá me zoando. Eu tava quase chegando. Faltava muito ou pouco. Gente, mas é isso. Eu acho que nós já conhecemos bastante do joguinho aqui pra uma primeira partida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem mais dois na tela. Clica aí. Acho que vocês vão gostar também. Valeu. Fica com Deus, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.